O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. As médias de desempenho utilizadas são a Prova Brasil para as escolas municipais e do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, para os estados. A Escola Estadual Dr. José Augusto, da cidade de Entrefolhas, obteve o primeiro lugar entre as instituições de ensino fundamental nos anos finais na categoria Desempenho, que contempla unidades escolares pela pontuação obtida no Indicador de Desempenho da Avaliação SAEB 2019. A diretora, Elenide Oliveira Gonçalves, conversou com a nossa equipe de jornalismo e falou como foi receber a notícia de ser uma das 85 escolas no Estado a receber o prêmio IDEB Transformação. Ao ver publicada a resolução que instituiu o prêmio IDEB Transformação, destinada a reconhecer as escolas públicas com destaque no desempenho do SAEB e do IDEB, eu desejei muito esse prêmio, por ele contemplar a nossa visão de fazer uma escola pública de qualidade, buscando a elevação no desempenho do SAEB e do IDEB. E quando saiu o resultado, nós estávamos lá. Escola Estadual Dr. José Augusto, primeiro lugar e desempenho em Minas Gerais. Foi uma explosão de alegria por toda a equipe da escola. E no dia 22 de setembro, recebemos a premiação em um evento online pela Secretaria de Estado de Educação, onde estavam presentes a Secretaria de Estado de Educação, Júlia Santana, o Subsecretário Igor e a nossa querida Superintendente Landinho. O prêmio IDEB Transformação tem o objetivo de reconhecer as escolas públicas e estaduais que se destacaram na avaliação do SAEB no IDEB. A diretora da escola, Dr. José Augusto, falou sobre algumas ações desenvolvidas pela unidade de ensino que contribuíram para o resultado. De todo o trabalho da escola, eu posso destacar algumas ações, como a de leitura, que é desenvolvida por todos os professores, não somente os professores de português. Tem como a participação na Olimpíada Brasileira de Português, a participação na Olimpíada Brasileira de Matemática, onde os nossos professores de matemática desempenham com muita dedicação, envolvendo todos os alunos. E onde há também uma valorização muito grande por parte dos pais, a ação que eu destaco é o programa Repensando a Ética, a Cidadania, e a participação no ambiente escolar, onde há uma das ações mais fortes, é o projeto Aluno Nota 10, onde a gente faz a premiação de três alunos com nota igual, superior a 80%, e onde a gente analisa também a participação dele na proposta da escola. E também, na mesma turma, nós olhamos os casos, se existem casos de superação de alunos que superaram, ou de alunos que se esmeram, comprometem, esforçam em todas essas disciplinas, demonstrando a excelência. A ação do projeto de professores, conselheiros e alunos representantes. Ainda, segundo a diretora Eleni, uma linha de trabalho consistente e séria, além da preocupação da formação do aluno como um todo, também fizeram a diferença para que a escola obtivesse este resultado positivo no IDEB do Estado de Minas Gerais. Nós valorizamos cada aluno, cada pai, cada funcionário da escola. E, com isso, nós levamos o aluno também a valorizar cada aula, onde a aula é um momento imperdível. imperdível. A resposta do autor José Augusto compreende que a educação vai além da sala de aula. Então, nós nos preocupamos também, além da formação intelectual, com a formação moral, com a formação social e formação emocional.